As aulas iniciam na próxima semana pela manhã, oito alunos por turma, terças e quintas-feiras, no Largo da Liberdade, na sala Cidade Amiga do Idoso. Esse curso é uma retomada mesmo e a gente espera que os idosos saiam de casa e voltem a se comunicar para esse mundo tecnológico. Patrícia, que também é gestora do programa Cidade Amiga do Idoso, explicou como faz para participar do curso de informática. Quem tiver interesse em participar, então, é só entrar em contato na Secretaria de Assistência Social, no Comitê Gestor Cidade Amiga do Idoso, pelo WhatsApp 4699123-3705 ou pelo telefone fixo 3220-6058. O curso de três meses é voltado para pessoas de 60 anos mais. As aulas serão ministradas por acadêmicos. Esse ano nós temos uma parceria com a UTF-PR, com os estudantes, com os acadêmicos do curso de Engenharia da Computação e de Tecnologia da Informação. É uma forma de inclusão da pessoa idosa no meio digital. Desde a informática básica até redes sociais, acessos de e-mails, pesquisas, vídeos, né? A gente quer entreter mesmo e facilitar a comunicação dos idosos com os familiares, com os amigos e até conhecer pessoas novas.